Olá pessoal, bem-vindos ao canal Science of a Down. Vamos fazer do mundo um lugar mais racional, mais científico. E para isso, vamos continuar nossa série de entrevistas, as CIEentrevistas. E hoje nós vamos falar com um ilustre colega aqui, o professor Renato, lá da Unesp de Bauru. E hoje nós temos um tema um pouco mais espinhoso, vamos dizer assim. E nós precisamos de alguém um pouco mais polivalente para falar sobre isso. Então não basta ter um cientista aqui com a gente, a gente precisa de um cientista filósofo. O professor Renato é biólogo, da área de paleontologia, cientista. Só que o cara também é formado em filosofia, ele também é filósofo. Então ele poderá nos ajudar com uma grande visão sobre as coisas, visto que ele tem os dois atributos, invejáveis aí, ser cientista e filósofo ao mesmo tempo. Ter essas duas formações. E vamos falar o quê? Vamos fazer algumas reflexões sobre o meio científico brasileiro, sobre a universidade. Se a gente quer ganhar prêmios nobéis, publicar com mais frequência em revistas como a Science e a Nature, o meio universitário deve respirar a ciência, deve respirar o pensamento científico. Então tudo que está dentro do meio acadêmico que atrapalha isso, que atrapalha o pensar científico, que as pessoas internalizarem isso, no ato de fazer ciência, no ato de falar sobre ciência, com certeza nos afasta desse caminho da ciência de alto nível. E infelizmente a gente tem que falar desse tema sensível, que é a presença de pseudociências, pseudofilosofia, pseudoargumentação dentro da universidade. É, pessoas, isso acontece aqui na universidade. E se a gente quer, como eu falei, galgar um caminho positivo e bom nesse rumo científico, a gente tem que repensar a universidade e fazer a nossa autocrítica. É óbvio que governos podem influenciar a ciência. Nós enfrentamos aí na última década má gestão econômica no país, que nos levou a uma crise financeira. Isso aconteceu, isso é fato. A gente deduz isso dos dados. E a gente sente aqui no nosso dia a dia. É lógico que corte de verbas pode atrapalhar o curso da construção do conhecimento científico no Brasil. Só que antes de a gente criticar governos, nós precisamos limpar a nossa casa. Precisamos o quê? Nos criticar, fazer a nossa autogestão de coisas que nos atrapalham. E uma delas é justamente esse. Esse tema. As pseudociências, a pseudofilosofia dentro da universidade. E para isso, acho que o professor Renato aqui vai nos dar uma grande contribuição nesse sentido. Professor Renato, vamos lá? Vamos, professor Rodrigo. Muito obrigado por ter me chamado no seu canal. Uma honra imensa. Obrigado pelo Polivalente também. Imagina. É um prazer e é Polivalente. Vamos tentar discutir esses problemas que você está levantando. Ok. Como é que você vê esse assunto? Você acha que no nosso dia a dia que o universitário tem pseudociência de modo patente, evidente? Olha, Rodrigo, o que eu vejo é que a pseudociência está imbuída nos seres humanos, no meio acadêmico, de uma maneira quase que indelével. Porque nos últimos tempos, a quantidade de pessoas que trazem à tona esse tipo de comportamento dentro da universidade, tem aumentado bastante. E a começar pelos alunos. Os alunos, eles trazem assuntos pseudocientíficos como se fossem coisas ou matéria de estudo real científico. Vou dar um exemplo assim, o mais chulo possível. A astrologia. O que tem de pessoas que acreditam em astrologia é algo assim... Mas não acreditam em genes. Mas não acreditam em genes, justamente. Não acreditam em efeito de genes, mas não acreditam em efeito de signos. De estrelas, de constelações. E, ademais, cara, além do alunato, tem os professores também que têm um comportamento... Eu não sei o que aconteceu, a gente pode até discutir isso um pouco mais a fundo, mas nos últimos tempos, os professores mudaram muito o comportamento de racionalidade deles em cima de temas de trabalho, inclusive. Eles estão recebendo muita influência externa e esquecem que a ciência tem que partir deles e não receber externamente o que pensar. Isso está me preocupando bastante. Sim. É, lógico que, ao encontro do que você está falando, a gente quer fazer críticas construtivas aqui. Vamos lembrar do Francis Bacon, que em 1620 nos disse exatamente isso. Criticar, mas não ser destrutivo e dar sugestões positivas e ser construtivo. Então, o cara já tinha essa ampla sabedoria já há alguns séculos atrás. Isso, lá no século XVII. Lá no século XVII. É isso que você está falando, né? Exatamente. A mudança de referencial que é importante, né? A mudança de referencial e, como você falou, lá no século XVII você já tinha essas pessoas trazendo à tona esse tipo de comportamento, dentro não do mundo acadêmico, mas no mundo iluminista daquele momento. Hoje, a gente tem que trazer esse tipo de construção de pensamento positivo, não positivista, para dentro da academia. Porque as pessoas estão perdendo realmente o rumo daquilo que a gente chama de ciência, daquilo que a gente conhece como ciência, né, Rodrigo? E, bom, a gente vê, né, pseudociências em alguns locais, né, por exemplo, as tais terapias alternativas, né, infelizmente isso existe em alguns setores, né, até acho que talvez no SUS, alguma coisa assim, né, em tanto que teve um pessoal que foi bem crítico em relação a esse ponto, né, a existência dessas terapias alternativas que gastam dinheiro alto e que poderia ser investido em terapias de verdade, né, porque toda terapia alternativa, quando tem comprovação científica, não é mais alternativa, vira terapia, né, vira medicina, fisioterapia, vira, sei lá, psicologia. Agora, essa é até patente da gente enxergar, né, alguém defendendo, sei lá, homeopatia dentro da universidade, isso existe. Agora, eu acho que tem uma pseudociência um pouco mais borrada, no sentido de ter um escudo em cima dela que a gente não vê direito, que a gente está nas entrelinhas das coisas e que é bem propagada, é bem difundida no meio acadêmico. E eu acredito que isso tem alguma relação com ideologias. Você vê dessa maneira também? Eu vejo. Como você falou, existem aquelas pseudociências que são gritantes, né, inclusive são tratadas no SUS, né, tipo constelação familiar, né, ou propriamente, ou até homeopatia. Então, existe esse tipo de comportamento humano que não é científico, mas é visível. É, não é de hoje esse comportamento humano, né, como você falou, só reforçando. A gente sabe que isso sempre existiu, mas... Sempre existiu, é, só pegar o tempo do Freud, por exemplo, você tinha sessões de, sabe, de hipnose profunda, são coisas estranhíssimas que não eram científicas e eram aceitas na sociedade. Eu acho que hoje a gente está tendo bastante disso. A sociedade está aceitando algumas coisas, mas na academia existe o aceite de outras coisas que a sociedade não entende, né? Então, é isso que você está falando de algo mais velado dentro das pseudociências. Eu vou dar um exemplo para você que talvez as pessoas... Eu vejo assim, a ideologia, ela protege algumas ideias e torna essa pseudociência mais velada, porque a pessoa é a favor de determinada ideologia, nada contra as pessoas serem a favor de ideologias, nada disso que eu estou falando, mas porque a pessoa é a favor daquela ideologia, ela compra aquilo que é pseudocientífico, que está a reboque daquela ideologia. É, a ideologia, como dizem alguns filósofos, é burra, né? A ideologia, ela cega a pessoa porque ela faz com que ela crie símbolos dentro da sociedade que não são mais mutáveis, elas não se alteram. Então, são estanques, né? E essas ideologias, principalmente essas que estão na academia, em particular nas ciências humanas, Rodrigo, que eu vejo, né? Elas trazem para nós uma série de problemas de raciocínio lógico-científico. Por quê? Porque ela já... Heidegger, um filósofo alemão, falava de um conceito de ciclicidade hermenêutica. O que é isso? Você, para entender algo, você já tem que ter algo pré-concebido na sua cabeça, nas suas ideias, na sua ideologia, para que você entenda algo. Então, você nunca vai entender a verdade daquilo, porque você está dando uma verdade pré-concebida sua. Você entende? Então, na verdade, as ciências humanas, elas têm essa tautologia de raciocínio. Você, para entender algo, você já parte de ideias pré-estabelecidas, ideológicas. E essas ideias pré-estabelecidas fazem com que aquilo que você está estudando não seja um caso onde, cientificamente, você possa comprovar. Isso se torna, na verdade, um estudo de caso. Tipo, nas favelas, o estudo tem que ser dessa maneira. Na burguesia alta, o estudo tem que ser de outra maneira. Mas a ciência não trata disso, né? A ciência trata da verdade como um todo, né? Você não pode particularizar. Você não pode particularizar, você não pode ser cartesiano nisso, né? Então, as ciências humanas, elas trazem esse tipo de comportamento para nós. A gente faz um cartesianismo muito explícito. A gente corta, a gente faz recortes do estudo e não são científicos, no meu ponto de vista. São apenas estudos de caso onde você coloca a sua ideia, a sua ideologia em cima de algo que está acontecendo, né? Ah, isso que você acabou de falar é uma petição de princípio, né? Petite to principe, né? Ou seja, o indivíduo parte da conclusão pré-pronta e ele vê aquilo aonde ele está querendo analisar. Então, não tem neutralidade nenhuma. É algo tautológico. Tautológico. Roda por si só, né? Ou seja, a conclusão já está embutida nas premissas. Já está embutida nas premissas. É, isso não é fazer ciência, certamente. Então, e as ciências humanas, principalmente na área de pedagogia, né? E sociologia também recorre muito nesse erro. E são áreas muito bonitas, né? São áreas boas. Se estudada como deve ser, né? Sim, sim, sem preconceito nenhum. São áreas que devem ser estudadas. Sim, com certeza. O que deve-se evitar é esse tipo de raciocínio circular. Coisa que a antropologia, a arqueologia já são um pouco afastadas disso daí. Mas algumas ciências humanas mais brutas, assim, pedagogia, sociologia, elas ainda recorrem muito nesse erro de raciocínio. Sim, elas não vestiram ainda a roupa do método científico mesmo. Não, não. Pelo menos no Brasil, né? Eu não sei se isso é só no Brasil ou é mundial, porque é muito recente, né? É desde Conte que temos a sociologia, por exemplo, com uma ciência formal. E Conte é do século XVIII para XIX. Certo. Então é muito recente. Não houve um tempo ainda de você amadurecer essas ideias para que você as torne de algo científico. Conte, por exemplo, ele trazia ideias positivistas, porque Conte é o pai do positivismo. Então ele queria que as ciências humanas fossem... Nós não somos positivistas. Não, não somos. É só um histórico, né? O positivismo morreu já. Fiquem tranquilos, tá? Morreu na bandeira do Brasil. Morreu faz muito tempo o positivismo. Mas o Conte tinha essa ideia de transformar algo progressista, positivista, para as ciências humanas. E eu acho que ficou essa coisa até hoje, né? Não há uma metodologia científica mais moderna, digamos assim, né? É, e essa coisa filosófica que você está colocando, ela atrapalha o desenvolvimento da ciência dentro da universidade, das ciências humanas. Tanto que quando teve aquele programa do Ciências Sem Fronteiras, sem entrar no mérito do programa em si, as ciências humanas não foram contempladas. Eu acho que justamente porque elas iam se chocar com uma ciência humana mais hard, ou seja, de fato científica, né? No exterior, talvez. Então, eu fico me perguntando se é por causa disso ou se é porque lá fora não há essas ciências humanas hard. Não há estruturadas também. Estruturadas, né? Então eu não sei. Porque eu não sou da área, eu só posso conjecturar. Mas o que eu vejo aqui é justamente isso. No Brasil, porque a gente convive muito com pessoas dentro da academia dessa grande área humanas, a gente tem esse problema de raciocínio lógico, científico, sim, certamente. E a situação é periclitante, porque esse raciocínio... Você vê a versão deles também a dados numéricos? Com certeza. Eu vi isso um pouco também. Lógico que é a minha vivência pessoal, mas eu vejo um pouco eles... Um certo preconceito com dados numéricos, né? Como se eles fossem só qualitativos e se fossem suficientes por ser só. É, eu fiz alguns trabalhos relacionados ao PIBID, que é um programa de docência. E nesse programa de docência, a gente vê claramente que há uma... Não dados quantitativos a serem analisados e só qualitativos. Ou seja, de novo, são estudos de caso, né? Então é mais um ver do que fazer ciência. O indivíduo pode concluir o que ele... O que ele quiser. O que ele quiser, né? O que me preocupa na formação científica é... Porque é lógico, nós de outras... As pessoas, nós, sei lá, que são de outras áreas, sei lá, de física, de medicina, de biologia, a gente acaba entrando em contato com coisas das ciências humanas. É lógico que isso é super válido desde que seja ciência, né? Sem problemas nenhum. E nas ciências mais básicas, como física, química, biologia, a gente vai ter uma formação de licenciatura, né? E a gente vai recorrer a essas ciências, a sociologia, a pedagogia, né? Então é interessante para a formação de professores que isso não seja jamais pseudo-científico. Não é verdade? Agora, o que eu vejo? As pessoas ainda recorrerem a autores ultrapassados, cientificamente falando, né? É lógico que a gente pode até pensar há quase um século atrás, mais ou menos, onde, de certa forma, as coisas eram mais qualitativas mesmo, se tateava no escuro um monte de coisa. Até podemos destacar coisas positivas que essas pessoas falaram naquele contexto. Mas hoje não faz mais sentido. Vamos pegar um que as pessoas adoram, por exemplo. Eu só estou falando um exemplo. O Vygotsky. As pessoas gostam muito dele. Gostam muito de falar ainda dele. Só que ele morreu em 1934, né? Eu creio que ele acertou em insistir na ideia de falar que os processos cognitivos saíam do cérebro, emergiam do cérebro. Sim, essa ideia não é dele, mas ele insistia nessa ideia, porque talvez as pessoas não eram tão óbvios naquela época isso, por mais óbvio que seja hoje. Não é tão claro, né? Agora, de lá para cá, como o cérebro aprende, como as coisas funcionam, a predisposição que as pessoas têm, de maneira inata mesmo, se ser proativo ou mais reativo, isso tem relação com genes. Você ter certas preferências tem relação com gene. Você ter um nível diferencial de inteligência ou não tem a ver com gene. Tem o aspecto genético da inteligência. Enfim, não dá para a gente, então, colocar tudo no mesmo contexto, achar que o Vygotsky é válido em pleno 2019. 100 anos depois da morte dele, né? É, quase 100 anos depois da morte dele, desconsiderando todo o avanço científico que a gente tem na neurociências e na genética, por exemplo. Só que se a gente for ver os currículos de licenciatura, ele vai estar presente e os alunos, sei lá, eles se deliciam com isso, com o Vygotsky e outros assim, e eles insistem nesses indivíduos, ignorando o avanço do conhecimento científico. Esses indivíduos, eles trazem algumas ideias, por exemplo, Vygotsky, até Freud, eles têm umas ideias filosóficas boas. É bom a gente separar essas coisas. Quando você fala sobre filosofia, você está tentando, como você disse, tatear no escuro e tentar descobrir alguma linha mestra para chegar. Então, eles têm algumas linhas mestras interessantes, mas não são ciência. É isso que me preocupa. E o que eu vejo hoje é que, por exemplo, os alunos de biologia, eles são extremamente uma esponja de absorção de fatos pseudocientíficos. Eles não se ligam a nada, absolutamente nada. No meu caso, assim, que eu dou aula há 20 anos, né, Rodrigo? Então, eu vejo, hoje, eles não se ligam a nada biológico. Enquanto há 20, 30 anos atrás, as pessoas tentavam ver e tentam, com relação à nossa, aonde da biologia está saindo essa informação, aonde biologicamente, cientificamente, eu tenho esse reflexo, né? Hoje não. Hoje é aquele nurture total, né? É absorvido da sociedade. A biologia é praticamente esquecida pelos alunos de biologia. É isso que me preocupa, né? Isso me preocupa violentamente. Porque as discussões, elas sempre vão cair para esse caminho. Todos os tipos de discussão dentro da academia, da biologia, da nossa área, estão caindo para esse caminho de construção social, de você, sabe, ter exemplos fora da normatividade, que seria a parte mais científica, né? Então, é complicado, Rodrigo. A situação está estranha, porque as pessoas estão trazendo a pseudociência e estão acreditando muito nessa pseudociência, né? Elas estão lutando por isso. Então, elas estão jogando uma ideologia, né? Elas não estão mais sendo cientistas. Elas estão sendo ideológicas, né? Não importa a verdade científica. Lógico, respeitando a concepção de verdade em ciência. Claro, claro. Não importa isso. Importa que prevaleça determinada ideia, mesmo que essa ideia fuja da realidade e fuja dos dados. Sim. Então, eu vejo isso acontecendo em várias outras instâncias, né? Não só na pedagógica. Na pedagógica também. Nós temos um artigo aqui do Stockard e os colaboradores, publicado no ano passado, que ele avalia com uma metodologia robusta e forte, quantitativa, e mostra que o método associado ao Vigotes, que outros indivíduos do construtivismo, não é tão bom. E, de fato, se a gente somar outros autores, como o Nuno Crato, que a matemática analisou essas coisas, ele fala que muitas ideias do construtivismo são apenas retóricas, né? É só um que falou aquilo, que o outro reverberou, 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 depois que mil pessoas estão reverberando aquilo... Se torna uma verdade. Parece que vira verdade, mas se a gente for na essência, não tem nenhuma evidência científica sustentando aquilo. É apenas uma ideia, né? Uma ideia. É nesse sentido que você fala. É nesse sentido, nesse sentido filosófico. Uma ideia filosófica, ela se transforma em ciência pela repetição do erro. As pessoas vão repetindo, 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 e parece que é uma verdade, assim, inquebrável. Absoluta, inquebrável. Vira uma verdade inquebrável, vira quase como uma estrutura religiosa. Vira uma estrutura religiosa. Você vai conversar com as pessoas, com alunos, ou até mesmo com professores, sobre o construtivismo e as suas pequenas falácias, digamos assim, de trabalho, eles não aceitam isso, não aceitam. Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Nuno Crato, lá de Portugal, e ele disse... E até te perguntar isso. Você conversou com o Nuno Crato? Conversei com ele, eu fiz no meu podcast uma entrevista com ele. Vamos botar o link do podcast. Legal, valeu. E ele fala claramente, olha, ele também é da opinião que a gente tem de que o construtivismo traz coisas boas, mas que já foi a época. Em Portugal, por exemplo, nos anos 2000, eles mudaram o sistema de ensino. Para quem não sabe, o Nuno Crato é? Foi ex-ministro de Educação de Portugal, 2011 a 2015. Você vê, né? Então, ele sabe do que está falando, né? Coisas que a gente mantém hoje ainda no nosso sistema de ensino acadêmico. Acadêmico. Em Portugal, está, desde os anos 2000, sendo tirado, né? Porque já foi comprovado que não tem eficácia. Aham, sim. E os alunos trazem esse tipo de comportamento que os professores vão reverberando. Eles, eu não sei qual que é a grande paixão que a gente tem enquanto adolescente, essas ideias de luta de classe, né, Rodrigo? Essas coisas mais, que são mais, né... Vem até de vermelho. Pois é, não, mas brincadeira à parte. É mais contundente, assim, né, esse tipo de discurso. Eu acho que muito disso, Rodrigo, vem também da nossa sociedade atual, que está esquecendo de como há variação entre as pessoas. Sim. Ela é antagônica, veja, porque ela prega que devemos ter uma diversidade. Certo. Porém, eles não aceitam a diversidade. Vou dar um exemplo. Desde a ideia fabulosa de que existem diversos saberes, não existe mais burro e mais inteligente. Isso é horrível no meio acadêmico, cara. Porque há uma homogeneização que você não sabe mais o que está acontecendo. É, algumas pessoas até apontam que são justamente os outliers que mudam a sociedade, né? Sim, são. É uma Marie Curie, é um Einstein... E são, são eles que saem da casinha, né? Que estouram o superego, são gênios e vão, cara. E vão. A diversidade existe por si só, né? Ela tem que existir, né? Senão a seleção natural não vai, né, cara? Exato. Eu acho que não considerar a gente como um ser biológico, ignorar a nossa variabilidade natural, né? Então, mas essa variabilidade... Ou seja, já existe aí, né? Essa variabilidade, ela ficou muito física, ela não ficou intelectual. Isso me preocupa também um pouco. Entendi. Assim, eu acho que existem diferentes entenderes, mas a gente tem que saber que aquela pessoa está mais apta a ter um entendimento sobre tal coisa ou não, né? Não homogenizar todos, sendo que todos têm que saber a mesma coisa. E desrespeitar evidências científicas, então, é o que? É um atestado de... eu não quero usar um termo, mas é um atestado de... De que não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Ou está só sujeitado a coisas ideológicas de maneira religiosa mesmo, né? Mas esse meio favorece as pessoas que não têm essa capacidade científica e essas pessoas que não têm essa capacidade científica são as pessoas que vão comandar os outros, né? Então, a gente troca a ciência pelo poder. É o poder que vai estar mandando na academia hoje. Não é mais a ciência. Não é mais a ciência. E os alunos vão reverberar isso, cara. Um exemplo só para você ver como a situação está. A competição dentro da academia, ela é natural e ela é necessária justamente para aparecer esse tipo de situação. E ela é boa no sentido que você, por exemplo, ah, nossa, aquela pessoa conseguiu fazer isso, eu ainda não conseguia, talvez eu consiga fazer. Sim. Né? Mas... Você tem que ambicionar coisas, né? Sim, mas os alunos hoje, eles não querem saber, por exemplo, notas de outras pessoas. É verdade. Você não pode pôr um... Sentir isso também. Você não pode pôr um quadro de notas porque eles se sentem totalmente ofendidos, né? Por comparar notas. Então... É, ninguém está comparando nada. Não é uma comparação, né? Você entende? Na verdade, a pessoa até é bom ir lá ver se ela está fora da média ou não, né? Sim, sim. Então... Eu sempre estava fora da média ou para baixo, né? A gente sempre está aqui, né? A gente está aqui, né? Estamos aqui, né? Mas a situação é essa, Rodrigo. Está bem estranho mesmo, né? Nesse sentido, eu fico pensando assim. Criticar a pseudociência é bom. Detectar a pseudociência, diagnosticar as coisas é bom. Vai fazer a gente, justamente, avançar e superar essas pseudociências. Eu vejo essas coisas acontecendo de certa forma, né? Tem o pessoal da questão de ciência que abordou legal a história das terapias alternativas, que eu mencionei no início da entrevista. Eu não quero também falar nomes aqui, né? Mas eu vejo, assim, pessoas muito preocupadas com certas questões, até válido, tipo, preocupado com o terraplanismo. Mas acho que ninguém leva muito a sério a terra ser plana, né? Deve ter meia dúzia de doido que leva a sério, mas... Sempre tem, né? Sempre tem. Eu já vi até outras teorias mais esquisitas do que a terra plana, mas enfim. Isso eu estou falando de um nível hard de pseudociência. Agora, tem os níveis menores. Então, da terapia alternativa que eu falei. Agora, ao mesmo tempo que eu vejo preocupação em relação a essas pseudociências, eu não vejo aqui na universidade, por exemplo, terraplanistas. Mas eu vejo um incentivo a levar em conta determinismo cultural. O cérebro ser uma tábula rasa, uma tela em branca, onde a cultura e a educação são suficientes para preencher, como se a gente não tivesse nenhuma herança genética, como se pudesse quebrar o que é genético do que é ambiental, como se nosso comportamento não fosse justamente a interação complexa entre genes, ambiente, e no nosso ambiente nós temos a cultura. O Richard Dawkins falou isso. Isso é um assunto muito discutido. E quebrar, ou indo para o determinismo biológico, que nós também somos contra, ou indo para o determinismo ambiental, e no nosso caso, no determinismo cultural, também dá errado. Isso é fazer a falácia Nature and Nurture. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, eu não vejo as pessoas combaterem isso, e eu vejo na universidade, indo cada vez mais as pessoas comprando essa ideia de construções sociais. Na humanas eu até entendo, porque ele tem esse histórico que deve ser superado. Mas agora, as pessoas da física, da biologia, da área biológica em si, comprando essas ideias, o que você acha? Eu acho, é isso que a gente está falando. As pseudociências, elas são atrativas. São atrativas. Elas são sedutoras, porque elas mostram uma possibilidade de vida da pessoa com uma explicação mais fácil, digamos assim. Não científica, porém fácil. Só um adendo em relação ao terraplanismo. O terraplanismo, você sabe que ela foi... A ideia do terra plana, ela é do século XVIII, né? Ela não é da Idade Média. Se tinha uns mané que... Achavam que era bíblico, não é? Não, não, não é bíblico, não. Porque todo mundo, os gregos já sabiam. Sim, amém. É, já sabia, é verdade. O terraplanismo foi um tipo de um... Como chama? De uma brincadeira de um astrônomo francês com o pessoal da Real Academia Francesa. Mas tirando isso, que permaneceu, as pessoas ainda acreditam nessas jocosidades. Eu não acredito, é só brincadeira mesmo. Mas alguns acreditam, eu acho. Alguns criticam isso, como se as pessoas levam acessando. Mas é isso que você falou. Se você chega numa sala de aula e perguntar quem que é terraplanista aqui... Ninguém. Ninguém. E todo mundo dá risada. Mas agora, se você chega numa sala de aula e pergunta alguma coisa mais determinista cultural... O gênero é uma construção social. Fala assim, nossa, o gênero é uma construção social. Só que o nível de pseudociência é igual. Achar que o gênero é uma construção social e o terraplanismo, em termos de evidência científica, é igual o nível de pseudociência. Só que um faz sucesso, o outro não. E outras pessoas acham que é científico. E por que faz sucesso? Porque eles conseguem se atrair a esse tipo de coisa. Porque é próximo a eles, a vivência deles. Eu não consigo entender. Precisa ser estudado ainda isso. Como isso vai entender? Precisa ser estudado. Será que o nosso cérebro evoluiu para não ser racional? Cara, eu não sei. Porque o cérebro, ele... Falando numa área mais filosófica, a gente constrói símbolos. Tudo é símbolo na nossa vida, né? Sim. O nosso cérebro funciona por símbolos. Por símbolos. Então, o Homo sapiens, falando mais da minha área de paleontologia, ele tem a existência no nosso planeta desde 250 mil anos. Mas só a partir de uns 40 mil anos atrás que ele começa a criar símbolo. Certo. Então, ele muda drasticamente a parte cultural dele, né? E esses símbolos nada mais são, cara, se a gente for analisar... Representações biológicas. Representações biológicas, mas a gente pode traduzi-los como tradição. Como assim? Você vai passando símbolos para as suas gerações futuras. Futuras. Né? Seria os... Como chama? Transmissão lateral de conhecimento, né? Certo. As pessoas hoje, como você disse, elas estão tabula rasa. Elas estão esquecendo essa simbologia. Elas não estão recebendo tradição. Então, elas estão criando novos símbolos. E dentro desses novos símbolos, existe essa abertura para a pseudociência, como ideologia de gênero, como outras coisas que aparecem no meio acadêmico. Ignorar o efeito de gênero. Eu não sei por que que eles fazem isso. Por que que chegamos nesse nível? É um nível... Não é deificar o efeito do gênero e achar que é só gênero, mas... Não, também não é nisso. Não é de termismo biológico, mas... Não, é de termismo biológico, mas... Falta, né? O conhecimento de que a gente é uma base biológica, né? Sim, sim. Então... É, e já existe essa discussão, como eu falei, a falácia Nature inútil, você abordou já em palestras, tudo assim. Por que? Insistir se tem um assunto discutido aí. Existe isso na literatura? E quando eu faço essas palestras, cara, você não acredita como vem pessoas me xingando, assim, por falar essas coisas. Sério? Eu te xingando? É, pessoas de alunos, né, eu digo. Vêm me xingando porque... De biologia. Certo. Porque eles não conseguem entender a parte biológica do processo. Entendi. Entendi. Bom, a gente precisa resolver esse problema, né? Eu acho que atrair pessoas para a ciência é um fator fundamental. Mas para a ciência é de verdade, né? Respeitar o método científico. Então a gente tem que botar fé em quem está vindo. Eu acho que nas crianças aí, alguma coisa assim. É o que eu... E o que eu vejo, assim, na tua área, acho que é privilegiada nesse assunto, a paleontologia. Tem outras, como astronomia, astrofísica, que desperta muita curiosidade no ser humano, né? Os planetas, os astros, como eles funcionam. Mas a paleontologia, com todos os animais que já existiram, e não existem mais, as plantas que já existiram e não existem mais, isso desperta muita curiosidade também. E eu acho que crianças são atraídas para essa área. Nós são totalmente. Tem crianças que sabem mais nome de dinossauro que eu, assim, sabe? Então é uma coisa que chama atenção. E outras, astronomia, né? A parte mais... Até neurociência, hoje em dia, tem muita gente que gosta disso enquanto criança, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esses caminhos de ciência que as crianças gostam para introduzir a eles o método científico. Porque só com o método científico a gente vai conseguir passar por essa fase que a gente está vivendo de pseudociências, né? E o método científico com a aprendizagem dele pode já ir lá para a escola. Não precisa ser na universidade, né? Não. Eu acho que deve ser desde o início mesmo, escolar mesmo. Então é uma reviravolta, uma revolução que a gente tem que fazer, uma quebra de paradigma, para que as pessoas já desde pequenos já entendam o mundo como uma metodologia científica, né? Senão vai aparecer mais pseudociências ainda. Mais pseudociências. Você tem um entendimento suficiente disso? Não, é porque ela vai pegar várias áreas, né, Rodrigo? Então é um filósofo, um biólogo, você tem que trabalhar em conjunto para pensar sobre isso. Por que chegamos nesse ponto, né? Certo. Mas é isso, cara. Eu acho que há chance ainda da gente ter uma metodologia científica mais clara e isso vai fazer com que o nosso país tenha a possibilidade de ganhar prêmio Nobel e tenha algo que a gente não tem ainda, né? Em comparação com os outros países. A nossa ciência, desculpa o palavreado, é pífio, né? Eu chamo de ciência tupiniquim. Às vezes a gente faz ciência por fazer, assim, não tem aquele punch internacional. Não respiramos ciência. Não, a gente faz ciência quase como se fosse um hobby, né? É muito romântico, né? Sim. Então a gente tem que tirar isso da cabeça. Eu sou otimista. Eu acho que a gente pode ainda mudar isso, né? E chegar numa sociedade assim, mais científica. Por isso que eu tenho o meu canal aqui. O que você acha? Eu acho que esses canais são fundamentais para a gente conseguir... Você é otimista também? Ah, cara. Você é ranzinzão, né? Eu sou meio bruto, né, cara? Mas não, eu tenho que ser otimista e há possibilidade, sim, de melhorar. Trabalhos como o seu que fazem isso, com certeza. Não, o seu também. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, cara. Falou, Flávio. Obrigado, cara. Obrigado por assistir. Se inscrevam no canal. Ajude a gente a fazer do mundo um lugar mais científico e mais racional. Vamos superar as pseudociências sim. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.